A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na quarta-feira, 15 de março, ocorreu no plenário Armando Grosso uma reunião para discutir o projeto de lei 3057 de 2017, que se refere às questões de insalubridade e periculosidade de servidores públicos no município. O presidente do Sintapes, Claudinei Kubiak, analisou como produtivo o andamento da reunião. Produtiva a reunião, dia 15 agora com os vereadores, o prefeito também estava presente, já cortamos o caminho, que nós íamos tirar uma comissão de lá para ir falar com ele, então já resolvemos ali. A princípio vai ser tirada uma comissão jurídica da prefeitura, Sintapes, com o seu jurídico, e vão nomear dois ou um vereador para acompanhar. E a nossa ideia é encurtar o tempo. Essa 3057-2017, que fala sobre insalubridade e periculosidade, prejudicou demais os servidores do município. Telefonistas, atendentes de creche, motoristas, enfim, almoxarifado, setores tipo assim, o perito não visitou, não disse se tem ou não direito à insalubridade e periculosidade, e simplesmente ficaram de fora da lei. Essa é a nossa questão, essa é a nossa luta, para que todos sejam visitados, e aí a partir daí, o perito, que é o cara que tem a noção, estudou, se preparou para isso, então a gente quer ouvir dele se tem direito ou não, para então fazer uma nova lei. O que acontece? A revogação de lei não traz os direitos da lei anterior. Então não é negócio. Tem uma empresa que foi via licitação contratada, para fazer o serviço. Não tem o porquê contratar uma outra, não existe contraponto. Essa empresa tem que voltar aqui, visitar os setores, e fazer o serviço bem feito. Então, essa é a nossa ideia, e o principal, encurtar esse espaço de tempo, porque quem está sendo prejudicado são os servidores principais. A gente quer arrumar isso aí o quanto antes. Essa é a nossa luta. Já tem data marcada para as próximas reuniões? Acredito que a nossa primeira reunião da comissão, entre quarta e quinta da semana que vem, sem erro. Até porque, se a gente quer pressa, nós também temos que fazer a nossa parte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí